Nós da Sébias temos o prazer de participarmos do 54º Congresso de Patologia Clínica. Para a gente é muito importante estarmos aqui novamente depois da pandemia. E estamos trazendo o Capilares 3, que é um equipamento dedicado para grandes rotinas. É um equipamento bastante versátil. A gente trabalha com eletroforese de proteínas, eletroforese de hemoglobinas, hemoglobina 1C, CDT, que é um exame dedicado para abuso crônico de álcool. Com uma velocidade de até 100 testes por hora. Nós, há pouco tempo, também inserimos outras empresas na Sébia, por exemplo, a Interlab, a Urgentec. A gente está crescendo no mundo todo. Nós somos líderes no mercado de separação de proteínas. Nós temos representantes de 120 países, todos eles atuando fortemente na área de eletroforese. Estamos presentes nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Siga-nos no www.sebia.com. Então, é uma nova linha que a Sébia implantou junto com a Urgentec. É uma empresa alemã focada em autoimunidade e também em doenças infecciosas. E a gente está trazendo essa novidade diretamente da Europa aqui para o Brasil para apresentar o equipamento Alegria 2. Então, esse equipamento já é um equipamento amplamente conhecido no mercado através do Alegria, o qual foi a sua primeira geração. Então, por isso, Alegria 2 é a nova, é uma evolução da linha. Essa linha utiliza a metodologia de ELISA e a Monotira. Ou seja, ele é um ELISA automatizado em que a gente consegue trazer maior flexibilidade para o laboratório, podendo trabalhar com todos os materiais biológicos, com diferentes configurações de amostras de paciente, fazendo com que o laboratório tenha um excelente throughput e também uma flexibilidade na rotina. A gente está apostando aqui em trazer esse novo lançamento para o Brasil e para a América Latina para que os clientes tenham maior acesso ao diagnóstico especializado de uma maneira flexível e efetiva. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito da nossa plataforma e a respeito da empresa, eu recomendo que todos entrem no site urgentec.com, que aí a gente vai ter mais detalhes sobre todas as linhas da empresa. Ah!